Rafael, lance individual, desarmado Rafael, 5 do Juventus, Fernando Júnior, Lucas Gomes, Samuel, lá na esquerda, é o 10 do São Bernardo, Samuel, ainda o 10 do São Bernardo, por baixo, Lucas Gomes, a batida e o gol, gol, Lucas Gomes, moleque sangue bom, bom, bom de bola. Música 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 Música